Olá pessoal, Magnani Sena do canal Vainas Bordados Gente, o pessoal já tava me pedindo lá pra mim gravar vídeo com miçanguinha, tá? Esse vídeo aqui, você pode gravar com miçanguinha, pode fazer ele, pode gravar não, opa Você pode fazer ele com miçanguinha ou você pode fazer ele do jeito que eu fiz aqui, ó Com o miçangão 5 barra 0, tá? Eu quis fazer com esse miçangão pra ter esse efeito, só pra ele ficar, como se diz assim, ficar rechonchudo Tá? Mas vocês podem fazer esse modelinho aqui também com a miçanguinha Deixa eu ver se o foco tá bom, não tá legal Viu? Ó, um pretinho básico Olha que lindo, gente Quem não gostar do miçangão, pode usar, pode usar a pérola 4, a 3, tá? Esse modelinho aqui é super simples, gente, lindo, olha que lindo, gente Agora com o miçangão dourado ou com o prata jablonex, ele tem um brilho, né? Olha, olha, fala sério Um chinelo desse, pretinho, chiquerésimo Dá pra ter, ó, saia à noite com um saião longo assim, bem lindo Imagina, gente? Poxa, eu achei esse modelo assim, ó Isso aqui, gente, foi de um canal lá de fora, tá? Que eles ensinavam a fazer uma pulseira, um brinco, não sei E eu montei esse chinelinho aqui pra vocês Eu espero que vocês gostem Usei, qual material que eu usei? Nylon 40 O 40 ficou melhor, tá? Eu fiz ele com 30 e o 40, o 40 ficou melhor E eu usei a pérola 10 Essa é a pérola 10 E o miçangão dourado, que muita gente já comprou comigo e tem Tá? Por isso que eu quis gravar com ele Porque ficou ele também no branco Fica maravilhoso se usar a pérola branca Você pode usar a pérola 6, a pérola 8 Pode usar a miçanguinha Pode usar aqui no lugar do miçangão A pérolazinha 3, 4, tá? O importante é vocês aprender a montar isso aqui, ó Super fácil e lindo, né? Olha que lindo, gente Fala sério Quem vê um modelinho desse aqui Né? Uma excelente opção de modelo pra vocês Tá? Olha só Então vamos lá Eu só vou passar O miçangão e a pérola e volto Olha lá, pessoal Passei a... Eu acho que o foco não tá legal Passei aqui, ó Você vai pegar o nylon Tira assim... Dá pra... Na 39, 40 Mais... Acho que um metro Um metro e pouco Pessoal, pera aí Que eu tô achando que esse foco não tá legal Vocês vão pegar um metro de nylon Tá? O que vocês puderem Se quiser pegar um maior Eu não tenho essa noção Porque eu pego um pedaço grande Pra não dar emenda Tá? Aí vocês vão passar aqui, ó Vocês vão passar Três miçangão Uma pérola dez Três miçangão Uma pérola dez Três miçangão Uma pérola dez Três miçangão E uma pérola dez Tá? Começou aqui, ó Com o miçangão Termina com a pérola dez Se você começar daqui Com a pérola dez Termina com o miçangão É essa sequência aqui Aí o que vocês vão fazer? Você pega essa ponta aqui, ó E passa aqui por dentro De todas essas pérolas aqui, ó Eu já fiz isso Pra não tomar muito tempo Tá vendo? Vem passando aqui, ó Pra fazer Pra gente amarrar Aí eu já fiz uma aqui Vocês vão Chegou aqui As duas pontas se encontram Aí você vai Nossa, essa sandália é super simples, gente Vocês vão dar os três nozinhos aqui, ó Um, dois Três Antes de esconder Passa aqui Por dentro dessa pérola Essa dez Aqui, ó Que nós não vamos trabalhar mais com ela aqui, né? Ó Antes de esconder Vocês vão pegar aqui, ó Esse Essa colinha E eu passo aqui no nozinho, tá, gente? Eu faço dessa forma Passo aqui, ó No nozinho Pronto Ela seca transparente Não Moncha, ó Ela é pra colar estrada Esconder o nozinho Essa pontinha aqui Você corta Deixa um pedacinho assim, ó Depois você vai lá e queima ela Tá? Pra não ter o risco de Pronto Nós estamos saindo aqui, ó Na pérola deles, não é? Você vai caminhar aqui Entre duas Aqui não tem três Miçangão, ó Três miçangão, não é? Você vai sair aqui, ó No do meio Seria o segundo, né? Puxa Acho que essa agulha tá muito grossa Pra esse miçangão Tá vendo? Aqui você vai fazer o seguinte Lá no início do vídeo Eu esqueci de falar com vocês A gente vai usar a pérola preta 4 também, tá? Depois eu falo com vocês, ó Passou três miçangões Uma pérola 4 E mais três miçangões, ó Um, dois, três Tá? Desce aqui até o final Você vai vir com as... Olha Aqui na frente aqui, ó A gente vai andar assim, ó Pra frente Não assim, ó Tá? Então aqui Tá saindo aqui, não tá? Nesse segundo aqui Você vai passar lá no segundo da frente Ó Puxa assim, ó E faz assim, ó Puxa ele pra frente Tá? Eu gostei, gente Porque ficou assim Tá vendo, ó Que vai fazer isso Que que vocês vão fazer? Mais três Um, dois, três Um preto Miçangão preto Eu vou fazer ele na miçanguinha Depois eu vou mostrar a vocês, ó Mesma coisa Três miçangão dourado de cada lado E o preto de... No meio Puxou Vai aqui na frente Sua linha tá saindo aqui, ó Não tá? Tá saindo aqui, ó Você vem aqui no do meio, aqui, ó No terceiro aqui, ó No segundo Tá? Passa sua agulha Puxa Ajeita assim, ó Puxa pra frente, tá? Que ele vai tomar, ó Já vai formando jeitinho Aí você vai pegar mais três Um, dois Fazer isso aqui todinho com vocês, tá, gente? Um pretinho Que caiu aqui Agora mais três Dourado Tá vendo, ó Três dourado Um pretinho Três dourado Puxou até na frente Entra aqui na frente, ó No segundo No segundo aqui, ó Puxou assim Ajeita Vai com a linha assim pra frente, ó Não tem importância ficar abertinha assim, não Porque depois a gente vai fechar ele Agora você vai pegar um, dois Mais três Um pretinho Tá? Só vou passar o miçangão aqui E essa blusa Essa Tá aparecendo aí, gente É um cobertor É uma blusa cobertor de tão grande que ela é Ó Viu? Passou três Uma pretinha e três Agora nós vamos passar aqui, ó Aqui já tá saindo um, tá? Já tá saindo um aqui Você passa aqui nele Ó No segundo Tá? Passou Puxou assim pra frente Aí você vai subir aqui nesses três miçangões e no preto Ó Sobre nos três miçangões dourado e no preto E puxa Tá? Pra frente assim, ó Ele vai ficar assim Se você fizer com a pérolazinha, ó Menor, tá? Ó Saiu aqui, não é? A sua linha tá aqui pra frente Você entra aqui só nos pretos agora, ó Nas pérolas pretas Pra gente fechar e fazer aquele bordado mais lindo Ó Puxou Tá? Vai fechando assim Só no preto Você vai costurando assim, ó Só as pérolazinhas pretas Puxou Puxa Bem firme, tá gente? Pra isso ficar certinho Vai ajeitando Ó Puxa Puxa aqui Tá vendo? Vai fazendo assim Ele ficou assim Puxa Passa aqui por esse Passa umas quatro vezes até eles juntarem Ficar certinho O nylon 40 foi o que eu achei que ficou assim Mais firme O bordado ficou lindo Ó Tá vendo? Faz isso aqui, ó Puxa bastante Ó como que ele fica, gente Olha que peça mais linda Puxa assim E ainda mais com esse miçangão Dourado É tudo de Nossa, pessoal Não tem quem não gosta, não Ó Agora você desce aqui Tá bom Fechou o meizinho Sua pecinha ficou assim, ó Dessa pecinha aqui Você pode criar várias coisas, gente Essa aqui é a base, né? A pecinha que vocês vão fazer ela Aí o que você vai fazer? Você entra aqui embaixo Assim, ó Só vai passando sua agulha Entre as pérolas e os miçangões Pra você sair aqui Tá? O vídeo que eu assisti ensina assim Aí a alça do chinelo Tá? Eu, eu Eu criei ela assim, ó Aí depois que você fez isso Olha que perfeição, gente Olha que coisa mais linda que fica Eu achei Eu acho que vocês vão adorar Aí você saiu aqui na pérola 10, ó Nós vamos fazer uma florzinha Coloca três pérolas Tá? Ó Três Volta aqui Tá? Dentro dela Pra gente fazer essa florzinha nossa aqui, ó Pra gente ir criando a nossa Alça do chinelo Tá? Aí vocês vão repetir Esse mesmo processo aqui, ó Faz uma florzinha dessa Uma com miçangão E uma sem miçangão Tá? E vai resultar nessa maravilha aqui, ó Tá vendo? O meiozinho aqui Quando que vocês vão fazer esse meiozinho? Depois que vocês fizerem Eu comecei a fazer aqui, ó Tá vendo? Fiz três Depois fiz uma dessa Ó Aqui Saiu aqui Não saiu? Aqui a gente já tá saindo uma pérola 10, não é? Então agora Você só vai repetir esse passo aqui, ó Terminei de fazer essa florzinha, tá? Agora a gente vai repetir o mesmo passo dessa aqui Aqui já tem uma pérola 10, não tem? Você vai passar Três miçangão Tá? Uma pérola 10 Três miçangões Uma pérola 10 E três miçangões Depois aqui, ó Pra gente fazer outra maravilha dessa aqui, tá? Ó Então vocês vão passar Como aqui já tem uma A gente vai passar Três A gente vai passar aqui, ó Três pérola Número 10 Tá? Três pérola 10 Que já tem uma aqui Quatro E vai passar Quatro Sequências de miçangão Com três Então vai ficar assim, ó Pra gente fazer outra florzinha daquela Isso que eu queria falar com vocês, tá? Três pérolas Com uma que já tem aqui Quatro E começa Como aqui tá saindo a pérola 10 Você começa com o miçangão Miçangão Pérola 10 Miçangão Pérola 10 Miçangão Pérola 10 E miçangão Aí eu só vou dar continuidade, tá? Pra gente fazer a viradinha Ó Adiantei, tá? Fiz essa aqui com vocês Né? Ó gente Quando vocês forem começar o seu O bordado Você pode começar pela florzinha Tá? Você faz uma florzinha Depois você faz essa É isso aí Não tem Problema não Aí Para o número 3940 Eu fiz aqui, ó Fiz uma florzinha Uma, ó Ai, vocês não tão bem, né? Ó, pro número 3940 Eu fiz uma florzinha Uma Com o miçangão Uma florzinha sem miçangão Uma com o miçangão Tá? Eu fiz três florzinhas aqui Pra mim fazer o meiozinho Tá bom? Então, ó Ficou faltando isso aqui, ó No final Mas eu deixei Porque se eu colocasse mais outra florzinha aqui Né? Na hora que a pessoa calçar Vai Vai estragar o bordado E aqui do outro lado também Eu fiz Três, tá? Ó Ficou assim Aqui ficou um espaço também E esse lado aqui Ficou um espaço também Eu fiz três Eu sempre gosto Eu sempre tento fazer A quantidade de bordado Que eu faço aqui Eu faço aqui Tá? Eu não gosto de fazer um Mesmo que aqui na borracha Sobre um pouquinho mais Mas não tem importância não Mas a chinela O chinelo fica, ó Com a Ar mormil Ai, eu, hein? Ó Tá bom Então, ó Fizemos aqui Você pode fazer ela Ó Pode fazer uma pulseira Pode fazer uma tiara Que fica lindo Tá? Aí nós fizemos aqui Pro número 39, 40 Uma, duas, três florzinha E uma, duas, três Sem o miçangão Tá? Aí pra fazer o meu izinho O que é que nós vamos fazer? Saímos aqui, não foi? Super simples Você vai pegar uma pérola Duas Porque eu tô fazendo com uma linha só Se você tiver fazendo com duas Você põe uma em cima E cruza na de baixo Se você tiver fazendo só com uma linha igual eu Você põe duas aqui na parte de cima, ó Aliás, na parte de cima não Nós só tem uma linha Ô, Magnani Aí você sobe aqui, ó A linha tá saindo pra lá Você volta aqui Só na pérola deles, tá? Ó Fez, tá vendo? Aí você vem cá Vem aqui E sua linha tem que sair aqui, ó Aqui embaixo, aqui, ó Tá? Aí você aperta direitinho Aqui, pessoal Eu fiz assim, ó Depois do meiozinho Aqui, ó Eu fiz outra pérola com miçangão, tá? Outra pérola, não Outra florzinha com miçangão Uma sem Tá? E ficou assim o meiozinho dele, ó Eu acho que ficou lindo O bordado, gente É super rápido E não tem mistério, tá? É só isso Na hora de costurar Eu já costurei várias tramas com você Você centraliza aqui, ó E vai costurando Essas pérola Essas três Você costura Que eu já ensinei Tá? Já ensinei a costurar Aí você Eu costurei, ó Costurei o meiozinho E essas aqui, ó Essas pérola aqui Ficou perfeito, ó Olha que bordado Mais lindo, gente Isso aqui dá pra vocês Fazerem N coisas Várias cores Eu achei Maravilhoso, tá? Quem quiser contornar aqui Também pode A pérola 10 E aí a criatividade De vocês Vai longe Eu tenho certeza disso Posta vídeo lá no Face Faz os meus modelinhos, gente Posta vídeo lá no Face No Instagram Tá? Me sigam lá no Instagram Por favor Eu estou super animada Olha Ah, gente Gostaria de falar com vocês De meu celular Gente Gente, eu não estou Podendo responder Vocês Porque meu celular Não é um celular Moderno Assim Que tem grande capacidade E eu recebo muitas mensagens E vídeos E eu gosto, sabe? Mas o que está acontecendo Com meu celular? Essa semana eu não tive Contrava Algumas pessoas Eu consegui responder Outras não Aí trava de novo Tá? Aí vocês vão ter paciência Aí comigo Porque até eu conseguir Um celular É É Decente Mais potente, né? Vocês vão ter que ter paciência Aí comigo Tá bom? Eu espero que vocês gostam Dessa traminha Dá pra vocês fazerem De várias cores Quem não tem um miçangão Pode usar a perolazinha 4 Tá bom, gente? Grande beijo Magnani Sena Do canal Havaianas Burdadas Tchau, tchau